E aí galera, tudo de joia? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que anda sendo a minha experiência em morar fora do Brasil eu já tô, caso você me acompanhe aqui no canal, você provavelmente sabe mas se você não me acompanha, eu tô morando na Austrália faz 3 anos e meio e eu não quero fazer um vídeo negativo, não é reclamando das coisas aqui mas eu vejo muita gente vindo sem saber o que encontrar então às vezes a pessoa leva muita expectativa e quando chega aqui ela fala, ixi, não era bem o que me falaram então a ideia não é ser um vídeo pessimista, negativo mas sim ser um vídeo realista, um vídeo contando as partes boas e as partes ruins porque sempre tem, né? Mas antes disso eu queria contar uma coisa pra vocês o EasyBills, caso você não conheça o EasyBills ele é uma plataforma de gerenciamento de finanças pessoais tem um link aqui na descrição caso você queira conhecer ele acaba de ganhar uma funcionalidade nova e é sobre isso que eu queria falar quando você vai criar uma transação, agora você consegue adicionar um arquivo que é o recibo relativo àquela transação então como você tá vendo aqui na tela você pode anexar um arquivo você pode fazer isso pelo celular também inclusive você pode usar a própria câmera do celular pra tirar foto do recibo e ter no seu histórico, né? assim você não precisa ficar guardando esses papéis chatos de recibo que a gente nunca mais encontra então tá aí uma funcionalidade bem legal que tá checando o PreziBills então se você ainda não conhece o EasyBills tem link aqui na descrição ele é de graça, ele é totalmente em português ele tem versão em inglês também mas ele funciona nos dois idiomas ele tá chegando versão pra iPhone e pra Android em breve mas nada impede que você já use o seu navegador mesmo no celular ele funciona, ele é responsivo então ele funciona em telas pequenas então não perde tempo, entra lá é muito fácil, entra lá e conheça easybills.io bom, o que eu queria falar hoje é quando você pensa em morar fora você pensa que vai ser uma experiência fantástica você vai conhecer pessoas diferentes de culturas diferentes de lugares diferentes do mundo quando você pensa que você vai aprender um idioma que você vai aprender inglês ou qualquer outro idioma que você queira aprender que você vai ter uma experiência fantástica quando você pensa que você vai conhecer lugares maravilhosos quando você acha que você vai encontrar preços bons para muitas coisas e quando você acha que vai ter finalmente um salário justo a boa notícia é que sim, você tá certo de fato, você vai se deparar com tudo isso que eu acabei de falar no entanto, no vídeo de hoje eu queria falar sobre o outro lado da moeda eu não quero ser pessimista, já falei isso eu só quero ser realista então, vai ter muitas coisas vão ter muitas, muitas coisas diferentes muitas mesmo e isso pode ser um pouco assustador um exemplo é que no começo você vai no supermercado às vezes você não sabe pedir coisas básicas você não sabe onde tá não tem aplicativo que te ajude não tem como olhar no Google Maps não tem o que fazer você precisa de alguma coisa na sua cabeça você sabe o que que é mas, bom, talvez o Google Translate te ajude mas, ainda assim às vezes você não sabe como é que pronuncia querendo ou não vai ser um pouquinho mais difícil e às vezes é uma coisa super básica super simples de pedir ou então tem as diferenças culturais por exemplo, você chega num restaurante como é que você pede comida? você senta e eles vão trazer um menu ou você pede no balcão e depois que você terminar, como é que você faz? você paga na saída você levanta a mão e pede o bills ou o check ou whatever, né o que for como é que você faz? muitas palavras, por exemplo, aqui na Austrália muitas palavras do inglês te pegam de surpresa então, sei lá na escola de inglês você pode aprender o que é um fork o que é uma knife o que é uma spoon essas utensílias domésticas mas e na hora que você precisa de um abrador de lata? ninguém te ensinou essa, certo? então, são coisas que você tem que aprender no dia a dia muitas vezes coisas muito simples você se toca que ninguém nunca te ensinou e você nunca correu atrás pra aprender porque você não imaginava que você fosse precisar certo? ou então vai notar que muitas daquelas coisas que você aprendeu no curso de inglês que seu professor batia um martelo assim falando você tem que fazer desse jeito se você não fizer até errado e aí você chega aqui você nota que quase ninguém faz ou poucas pessoas fazem sabe? de seguir estritamente a gramática não é assim também eles falam coisas erradas eles escrevem errado eles não são sabe? igual o seu professor de inglês achava que eles seriam então você nota tudo isso depois que chega aqui o que acontece muitas vezes é que você se sente como uma criança de 3 anos de idade que sabe o que quer mas muitas vezes não sabe se expressar corretamente o que exatamente você quer e o que também é muito comum é você muitas vezes poder resumir o que você precisa em duas palavras três palavras mas aí você tem que contar uma história inteira dar uma volta gigante pra voltar e a pessoa finalmente entender o que você quer e é óbvio que não é só em relação ao idioma você vai estar longe de todos que você conhece você vai estar longe dessa zona de conforto você vai ter que se comportar de forma diferente da forma que você está acostumado e muitas outras coisas no meu caso em particular eu e minha esposa tivemos eu posso dizer que uma sorte assim que foi uma não é uma sorte mas a gente teve um momento preparatório antes de vir antes de fazer essa mudança drástica porque a gente morava no interior de São Paulo e a gente mudou pra capital pra São Paulo e a gente morou durante três anos lá então foi meio que uma experiência um tempo assim pra gente se preparar pra ficar longe da família pra ter uma experiência cultural não é tão diferente mas querendo ou não muda um pouco amigos diferentes lugares pra ir diferentes restaurantes diferentes sabe muda um pouco o jeito o ritmo das coisas então a gente teve esse momento pra se preparar antes de vir de fato pra Austrália que foi um choque cultural e de idioma e de todos os outros fatores foi muito maior obviamente então a gente teve sabe esse primeiro degrau antes de mudar de fato pra outro lugar bem mais longe e tal e assim não é um lugar que você sei lá tá com saudade da família ou tá com saudade de uma feijoada você pega um avião e vai pra passar o final de semana o voo mais curto bom acho que até pode ser que tenha mas entre os com preços aceitáveis o mais curto é em volta por volta de 24 horas de voo o primeiro voo que eu vim pra cá inclusive foram 42 horas é muito puxado é muito cansativo eu não recomendo pra ninguém se você puder pega esse de 24 horas se puder pagar mais e pegar o de menor duração melhor ainda mas é muito cansativo não dá pra você simplesmente falar vou passar o final de semana lá porque você vai chegar já vai ter que voltar e ainda assim não daria tempo então não é tão fácil tem que comprar passagem com meses de antecedência pra poder pagar um preço decente e tem que fazer todo um planejamento não é tão simples bom apesar de todas as vantagens que eu citei no começo desse vídeo somado ao respeito que as pessoas daqui vão ter por você só pelo fato de saberem que você é de fora é uma vida que você está fora da sua zona de conforto o tempo todo o tempo todo não tem como você simplesmente chegar e falar pelo amor de Deus para de falar inglês comigo você pode falar o que você quiser em português a pessoa não vai entender uma letra não vai então você tem que estar com isso na cabeça pode parecer simples pode parecer ridículo isso que eu estou falando mas muita gente vem pra cá sem parar e sabe refletir um pouco sobre esse tipo de coisa e isso pode ser um pouco desanimador eu me considerava relativamente bem preparado quando eu vim pra cá e eu tive muito eu fiquei muito desanimado com várias coisas sabe no trabalho por exemplo muitas vezes eu não conseguia me expressar ou eu tinha um bom argumento pra vencer uma discussão pra gente decidir uma coisa que fosse mais interessante mas eu não conseguia argumentar e sabe fazer um diálogo bacana e eu não conseguia convencer eles com a minha ideia e eu acabava me dando por vencido tipo tá bom vai faz do jeito que vocês querem porque eu simplesmente não conseguia me comunicar bem o suficiente sabe tinha vergonha de ficar demorando demais pra falar sabe aquele você vai falando devagar meio travado e tal então muitas vezes isso te impede um pouco e isso desanima um pouco sabe isso faz com que você fique desanimado além disso mesmo com a internet e com seus amigos no Brasil estando disponíveis pra conversar quando você precisar e tal a vida no Brasil também continua seus amigos a vida dos seus amigos continuam eles continuam trabalhando continuam fazendo o que eles sempre fizeram mesma coisa com a sua família e tal então não é você não tem esse sabe todo mundo disponível pra você o tempo todo e tal eles também tem os problemas deles então você não quer ficar enchendo o pessoal com todo esse tipo de coisa claro né você pode chegar e falar pros mais chegados talvez e tal mas enfim o meu ponto é até quando você vai ficar só reclamando e não resolvendo de fato seus problemas porque no final das contas ou você vai se adaptar a todas essas coisas novas coisas diferentes ou você vai sucumbir desculpem eu não queria estar fazendo um vídeo negativo e não é um vídeo negativo mas muitas vezes na vida a gente precisa de um banho de água fria pra parar e pensar um pouco mais racionalmente pra enxergar que não é tudo tão bonito quanto a gente pensa que é só porque é no exterior Austrália assim como qualquer outro país tem problemas tem problemas na política tem problemas de violência de qualquer outro tipo de problema claro que são níveis diferentes de problemas né às vezes a gente tem problema maior em alguns pontos menor em outros essa é a parte que eu espero que todo mundo saiba né você tá estudando bem o país que você tá querendo mudar pra que você saiba o que você vai encontrar de diferente o que vai ser melhor o que vai ser pior mas se atente porque sempre tem as coisas ruins também minha recomendação particular sempre abaixe suas expectativas seja pra mudar de país seja pra assistir um filme seja pra ir ler um livro seja pra sair com seus amigos seja pra trabalhar seja pra qualquer coisa abaixe suas expectativas vai com a cabeça tranquila não precisa pensar vai ser animal vai ser ótimo não vai pensando que vai ser ok se for melhor que aquilo ótimo certo se não for pelo menos você não se desanima tanto você não cai do cavalo certo quanto maior o homem maior o tombo certo mesma coisa que seus pensamentos eu tô morando na Austrália três anos e meio não me arrependo nem um segundo faria tudo de novo pra chegar aqui então guarda esse conselho abaixa as expectativas tudo vai sair melhor que o esperado provavelmente tá bom e boa sorte e se você vier pra cá a gente se vê por aqui tá bom um abraço até mais tchau tchau